Exclusividade Precio CD Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende, brinde e um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz, fiz sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende, brinde e um refri Não mudarei Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz, fiz E sobre o amor E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Hamentar é esse amor E sobre ser feliz E sobre o amor E sobre ser feliz O amor só tenho a coisa a dizer O amor só tenho a coisa a dizer Com vocês Esse history Então eu te aprende Você